Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu acho que todo mundo já leu o título e é isso mesmo, eu peguei minha primeira fruta mítica. Por mais que eu seja um falido, não é um aquilo permanente. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual fruta você compraria se tivesse Robux infinito. Essa fruta que eu comprei, ela vai me ajudar muito, eu tenho certeza. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual fruta vocês acham que eu comprei. Vou girar uma fruta aqui, imagina, vim a fruta que eu comprei, será? Eu acho que é bem difícil, mas vamos lá, ela não é uma fruta tão difícil de pegar no giro. Eu já peguei ela várias vezes, nisso ela já sabe que não é leopardo, porque leopardo eu só consegui duas ou foi três. Vamos ver qual fruta eu tirei e foi... Cadê, cadê uma luz? Não foi essa fruta que eu peguei. É, não teria muito motivo de comprar uma light, porque o que eu ia fazer com ela? Ela tem o voo muito rápido, mas eu acho que barcos rápidos é até mais rápido do que o voo dela. Eu tava pensando aqui, será que eu seria um bom jogador de PVP? Já imaginou o Defon atrás dos Balter pegando 30 milhões? Será que isso é um spoiler do próximo vídeo? Já imaginou o Defon chegando a 30 milhões de Balter? Mas aí eu precisaria treinar muito, porque até agora eu não joguei nenhum PVP. Então eu tenho certeza que antes que eu vença um PVP, eu ainda vou perder muitos. Mas é algo que eu planejo fazer. O complicado é que eu ainda sou nível 1.600, só se eu usasse alguma conta secundária com o God 1. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Chamei três inscritos aqui e eu perguntei qual fruta eles acham que eu comprei. Com certeza não foi, Fênix. Nem passou pela minha cabeça em comprar essa fruta. A verdade é que eu nunca testei ela, nem sei se ela é boa. Rapaziada, a fruta permanente eu comprei nesse servidor. Já comprei várias vezes, eles atendem muito rápido, tudo ok. Então quem quiser comprar lá, eu recomendo. É de 2 a 3 vezes menor do que o preço no Roblox. Então comprei lá, recomendo. Link na descrição e nos comentários. Agora vamos revelar a fruta. Vamos ver, agora é o XD. Vamos ver qual fruta ele vai dizer que eu comprei. Não. Estrondo, se eu não me engano. Estrondo foi a primeira fruta que o Lozão comprou permanente. Mas aí pra mim não vale a pena ainda, né? Porque essa fruta ela é boa pra PVP. Pelo que eu falei aqui, você já sabe que não foi uma fruta pra PVP. Então foi o que? Pra upar? Pra teletransportar? Não. Então vamos ver. Já imaginou? Era a corte. Não, não é a corte. Vamos lá, vamos lá. Não é a chama, não é a gelo, a areia também não. Light também não. E é ela, a magma. A verdade é que eu já vi alguns vídeos das pessoas usando ela. Mas eu nunca joguei com ela. Como vocês podem ver, a maestria tá em 1. Iremos testar aqui o dano dela, despertar ela. E eu vou falar o motivo de eu ter comprado ela e das próximas frutas que eu planejo pegar. Nenhuma fruta faz isso daqui, ó, que ela faz. Ó o abraço agora, ó. Blau. Mas tem outra coisa que a magma é muito boa. Será que alguém vai adivinhar o que é? Deixa aí nos comentários. Eu só espero que eu goste dela. Porque se eu não gostar, eu vou ficar muito triste. Mas e vocês, acham que eu fiz uma boa escolha? Resetar os stats, colocar ponto e fruta e eu ainda vou continuar usando o Buda também, rapaziada. Eu tô achando que 1.900 foi muito ponto em defesa. E galerinha, eu ainda vou tá usando o Buda, como eu falei. Então eu vou ter que despertar ela e liberar os ataques. Já que o meu estilo de luta vai ficar muito fraco. Então eu vou ter que usar ela na hora que eu tiver upando. Ficar usando o Crick do estilo de luta e às vezes usar a habilidade da Buda. Porque a Buda, ela tem uma habilidade que ela sobe e fica soltando um monte de bola. Enfim, não sei descrever a habilidade, mas ela tira muito dano. Ao menos no chefão da raid, ele tira muito dano trava. É uma habilidade muito chata quando o chefão usa. Então eu espero que quando eu despertar seja quase a mesma coisa. Vamos lá na ilha do bolo, que eu preciso farmar maestria. O bom é que eu acho que o máximo é 140, a última habilidade da magma. Então eu não vou precisar farmar muito, né? Derrotar muito NPC. E pra quem não soube adivinhar porque eu cumpri a magma, foi pra caçar Cia Beast. Eu demoro muito pra derrotar Cia Beast usando a Buda e até Tekawa ter estilo de luta. E o legal é que a magma é muito boa, né? E ela ainda tem essa plantaforma. Ah, acho que a plantaforma só tem quando desperta, né? Eu vi vídeo dizendo que a magma acabava com Cia Beast muito rápido. Eu espero que seja verdade. Porque se não for e se eu não gostar dessa fruta, meu amigo, eu vou ficar muito triste. E eu tenho que comprar também a Dark Braid. A famosa Iuro. Fazer uns videozinhos diferentes no canal. Muitos podem achar aí que eu sou milionário, que eu tenho muito dinheiro porque eu tenho notificador. Mas a verdade é que o notificador eu comprei quando eu era nível 50. E tipo assim, aquela era a minha primeira conta. Eu comprei o notificador porque eu queria criar conteúdo. E eu via muitos youtubers criando conteúdo com notificador. E eu percebi que era bem legal. Então eu teria o único dinheiro que eu tenho. Acho que eu tenho uns 300 reais guardado. E eu gastei, acho que foi 170 pra pegar esse notificador. É, não foi todo o dinheiro que eu tinha, mas foi um investimento. Pra fazer vídeo ela é legal, dar um conteúdo bom. Agora pra pegar fruta boa, meu amigo, até o momento tá difícil, viu? Até mesmo fazendo fábrica eu peguei mais fruta boa do que usando ele. Mas eu tenho fé que um dia eu vou fazer um vídeo rastreando fruta e vou achar no mínimo 3 frutas míticas. Esse dia vai ser o dia mais feliz da minha vida. E muito obrigado aos meus 3 inscritos que estão me ajudando aqui. Quero testar essa magma e ver se ela é boa mesmo pra matar a Cia Beast. Eu tenho um objetivo com essa magma, farmar 100 milhões de Belis. Eu quero ser acusado de script. Mas peraí, quantos Cia Beast eu preciso matar pra pegar 100 milhões? Deixa eu fazer uma soma aqui bem rapidão. Pela minha soma aqui eu preciso matar 400 Cia Beast. Mas se eu matar desse tanto eu já vou pro nível 2000. Porque a cada Cia Beast eu ganho um nível. Então eu não sei se é muito bom fazer isso agora. Se eu fazer isso eu vou perder metade da minha experiência aqui no Cia 3. Porque eu já vou pro nível 2000. E vou perder a oportunidade de conhecer muitos NPCs. Muitas skins diferentes. Muitas histórias diferentes. Então eu acho que eu não vou fazer isso agora não. Eu posso até derrotar alguns Cia Beast. Mas matar 400 eu acho que não é muito legal. Não, imagina um vídeo matando 400 NPCs. Cara, eu acho que um dia dá pra fazer isso. Eu acho que não. Nossa, eu tô viajando demais nesse vídeo. Como eu vou conseguir matar 400 Cia Beast em um dia? Eu acho que isso é impossível. É agora aí. Desbroqueamos a última habilidade da Magma. Que no caso é o V. Que eu acho que deve ser muito apelão. Só vou testar aqui pra ver quanto de dano tira cada habilidade. E logo em seguida eu vou despertar ela né. Antes de testar se ela é boa pra derrotar a Cia Beast. Vamos lá. Chegou a hora de testar o abraço que ela dá. Vamos ver se tira muito dano aqui ó. Bum, abraço 2200. Beleza, deixa eu testar de novo aqui. Falta pouco pra carregar e lá vamos nós. Bum, 2200. Ok, é um dano legal. Agora chegou a vez da erupção 2000. Um pouco menos. Eu esperava que fosse mais forte. Próximo ataque agora é Punho de Magma. Vamos ver se é legal. Ó, joga muita Magma. Eu tava pensando aqui. Você já imaginou se as próximas frutas for melhor do que a Magma? Pra caçar Cia Beast ou até farmar. Nossa, eu ia ficar muito triste. Vamos ver esse último ataque que se chama Meteorito. Nossa, tira muito dano. 5000. O ataque em si da Magma é muito bonito. Eu diria que é um dos mais bonitos que eu já vi. A questão é que eu não vi muitos né. Ainda tem que testar muito. Eu não sei nem como é que é as habilidades da Shadow. Eu acho que pra farmar a Shadow não é boa. Talvez seja pra PVP. Depois eu vou testar ela. Eu não vou mostrar muita raid. Porque eu acho que vocês não gostam muito. É um pouco chato. Então só vou mostrar quando estiver quase terminando. Tá bom? E não sai do vídeo. Que eu vou bagaçar o Cia Beast daqui a pouco. Vamos ver se eles são isso tudo mesmo. Eu tô achando que minha movimentação já tá legal pra tirar uns PVP. Eu tô conseguindo movimentar legal, viu galera. É porque é o seguinte. Minha vida toda eu usei Buda. Então o que que o Buda faz? Ele se transforma e só fica clicando. Não usa habilidade. Então você fica um pouco travado. Eu tenho que treinar bastante PVP. Vou chamar alguns amigos e treinar pra fazer um vídeo. Porque eu tô doido pra jogar PVP, rapaziada. Chegou a hora de despertar a primeira habilidade da Magma. Se eu não me engano é uma das mais apelonas. Que no caso é o Z. 500 fragmentos. Vamos lá, testar o Z. Sai um monte de Magma. Ó. Nossa. 15 mil. Quase 20 mil de dano. Vamos lá. Despertar a próxima habilidade. Que no caso vai ser o F por 2 mil. Nossa. É uma facada. Se eu não me engano essa habilidade é bem ruizinha. Só cria um dragão e você voa. Simplesmente quanto der se dá dano. Mas nem tanto. Eu acho que agora eu vou despertar o X. Eu não gosto muito. Porque ele tem pouco alcance. Principalmente quando a pessoa fica meio que voando. Tipo assim. Você dá um pulinho e simplesmente ele não pega no adversário. Mesmo mirando certo. Pronto. Vamos ver quanto vai custar essa brincadeira aqui. Desse despertamento. X3 mil. Meu Deus. Eu vou ficar sem fragmentos. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse ataque. Ó. Um ataque muito bonito. Vamos testar aqui. Nossa. Tá com o cara na parede. Aí chegou a hora do C. Que custa 4 mil. É muito fragmento. Eu acho que no total eu vou estar gastando uns 14 mil. Eu acho que dá pra despertar o último. Que eu vi. Agora vamos despertar o V. Ainda bem que eu dei uns fragmentos antes de começar o vídeo. Senão eu ia precisar fazer muita raid. Vamos lá. Vamos lá. Comprar. É isso. Magma full despertada. E agora vamos fazer o que? Isso. Caçar Cia Beast. Pessoal. Eu tive que voltar pra raça Sharks. Porque a minha plataforma ela é simplesmente bugada. Ela não fica. E simplesmente eu ficava caindo. Quando eu tava de mink. Na água. E eu morria. Quando eu tava caçando Cia. Então o jeito foi voltar pra raça Shark. Isso daí fez eu não gostar muito da magma. Fiquei um pouco chateado. Que fruta boa pra caçar Cia Beast. Apareceu 3 aqui. E eu tô derrotando o último. Eu acho que não faz nem 2 minutos. Ela tira muito dano. Gostei muito. Eu tô com a raça V4 ativada. Desde o primeiro Cia Beast. E ela nem diminuiu até agora. Porque fica tirando muito dano. É muito bom. Então rapaziada. Gostei muito dessa fruta. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis rapaziada.